Fala galera do canal As Aventuras de Sirlê e Procuras de Lenda Hoje galera, tá aí o Fernando É isso aí, isso aí E quem tá chegando agora no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comentem Pessoal, hoje eu tô aqui, ó Pra dar pra vocês aí, ó Num local aqui, passado pra mim Aqui é um casarão E a história desse local aqui é muito macabra, hein? Aqui morava um senhor, uma senhora E morava a filha desse senhor E também morava o Gerro, né Fernando? Isso, e tinha uma filha pequena E tinha uma filhinha pequena E aqui é uma fazenda, essa fazenda era deles E essa filha aí, veio aí juntamente com o seu marido Planejar a morte dos seus próprios pais Pra poder ficar com a herança Ficar com a casa e ficar com toda essa fazenda Pessoal, e foi o que aconteceu Eles planejaram a morte Aí o Gerro planejou a morte do sogro E a filha planejou a morte dos próprios pais E eles vieram tirar a vida desse casal de senhor Que morava nessa casa Ela foi presa, pelo que eu fiquei sabendo Ela foi presa, ele também foi preso E se estão presos até hoje, galera Eu não sei dizer Só sei que essa casa aqui Ficou totalmente assombrada aí Pelo espírito desse casal Que veio a falecer nesse local aqui Hoje eu vim aqui Vou passar o K2 E se der presença Eu vou fazer um Spirit Box Bora lá, Fernando? É isso aí Se inscreve aí, pessoal Deixa o like É um pazarão Esse é grande, hein? Olha isso Enorme E assustador, hein É assustador Olha aqui pra cima, Fernando É enorme aqui É grande, né? É uma fazendona aqui, né? É uma fazenda Você vê que era um casarão Ó Com licença Com todo o respeito, amor, carinho Estou nesse local Peço licença Vai entrar Olha, Fernando Que era uma cozinha Dá licença Com todo o respeito Olha Tem uma carteira aqui Olha o K2 Está acendendo Está acendendo Em cima da carteira, ó Olha A carteira tem nada Colocou no grupo, né? Galera, é um casarão É um enorme É um enorme É alto, né? É alto, né? É alto É um enorme É um enorme É um enorme De grande De grande Cozinhoso O espírito do casal E aonde aí Foram tiradas Suas vidas Encontra nesse local Olha 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 Sua lei Olha a roupa antiga, hein? Olha isso aqui Cuida bem, Sua lei Cuidado Vai ter cobre Vidro de remédio Ali, ó Dá até medo Cuidado Abre e corre Passa a cola Passa a cola Liberada aí Olha Passa a cola Aqui, ó Terminada dentro A roupa é embutida É embutida É embutida Nossa, eu pensei Eu juro que na hora Que eu olhei Eu pensei Que tinha alguém Deitado aqui Esse material Acho que deve ser Da criança, né? Olha, Fernando Coisa de criança É Da Da neta, né? Só pode ser, ó É, da neta Dessa Minha Aqui, ó Olha, tá muito saranjo Aqui Vamos lá 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 Você viu O que eu achava Aqui, ó Tem que ter um Gorda-bouco Cuidado Outro Gorda-bouco, ó Galera Ó, Fernando Tem que ter uma Carcandinha Essa casa é bem escura, né? Ela é bem escura Ela é bem escura Tá dando para ver melhor Aí É Ó, outro guarda-bouco É, hein? Nossa Muito guarda-bouco Tudo emotivo Você vê? Você vê? Depois eu Vou pegar essa lenda sua aqui Vou fazer uma exploração Para mostrar a casa Para o pessoal Nossa É muito grande Ai, meu Deus O que foi, Sueli? Foi o tanto de terra Que tem aqui Nossa Tem que ter uma bolsa Será que enterraram Ninguém aqui? Não, Sueli? Quem Deus O pai De onde tem Dentro da patente Sai de terra Ó Nossa Que estranho Caranho Aqui, ó Ui Até chancou Aqui, ó Ó Fernando Que estranho Esse monte de terra Tem uma moça aqui, ó Tem que acalma, ó Sem dúvida Onde é essa? Nossa É um casarão, Sueli Nossa Que casarão Olha aqui Que sala Sueli, que sala Ui Olha aquele imóvel ali Nossa Que relíquio, Sueli Ui Esse aqui Galera Esse aqui é relíquio, hein? Vamos curtir Senhor Desumir aqui Daí, Senhor Caranho Sueli Tá acabando, né? É, Fernando Olha aqui Olha esse aqui É uma lareira Lareira Olha, tem lareira Tirentina aqui, ó Você vê que Por isso Que a filha aí Queria ficar Com a herança Do pai, né? Tem livros, ó Casarão, Sueli? Casarão, ó Já vai fazer um Spirit Box? Vou Galera Eu vou fazer um Spirit Box Aqui Já deu presença Vou guardar o carro E Eu vou lá Buscar os equipamentos Vou fazer um Spirit Box Aqui nessa casa Aqui É um Escutou, né? Pessoal Voltei aqui Do Spirit Box E Vou tentar aí Uma comunicação, né? Com esse Spirit Que tá aqui Eu peço Ao meu mentor José E ao Sântico Que se faça presente Nesse momento É E que Me auxilie aí, né? Nesse Espírito Box Que eu vou fazer Eu quero perguntar Se aqui nesse local Tem algum Espírito Nessa casa É Com toda Licença Que eu estou aqui Eu fiquei sabendo Da sua história E eu vim aqui Pra saber mais De você Você pode falar pra mim? Você pode falar O seu nome? Agora Como é o seu nome? Eu estou aqui Doce Entendeu? Parece que vocês Não gostou Da minha presença Aqui Na casa De vocês Foi a sua filha Foi a sua filha Que planejou Tirar a sua vida E isso aconteceu Já faz tempo? Eu vim aqui Eu vim aqui Oferecer Minha ajuda Vocês Quer minha ajuda? Pra poder Sair dessa escuridão Não Não Estou achando Que eles Pensam Que Eles estão aqui Eu vim vida Que estão Nessa casa Aqui E não quer Sair daqui Se apegou Se apegou Vocês se apegaram Nessa casa? Sim E por isso Vocês não querem Deixar o local? Sim Entendi Mas será Ele perdoa A filha Será que eles Não perdoam A filha Vocês perdoam A filha De vocês Por ter feito Isso Com vocês? Não Não? Nossa Ele está Bem Lá na cozinha Então Está Bom Eu vou Me retirar Da sua Casa Eu só vim Aqui Perguntar Se vocês Querem ajuda Mas agora Eu vi Que vocês Estão Apegados Ao local E eu Vou embora Outro dia Eu volto Aqui Para conversar Mais com Vocês Esse Tá bom Posso voltar Posso voltar Parece que ele Fala Não Ela fala Pode Então é Isso aí Vamos Vamos Olha Que negócio Está ficando bom Galera Aqui é um local Muito perigoso Perigosíssimo Demais Aqui Porque é um local Aqui Que fica Bem quase No meio Do mato E E aqui Pelo que eu fiquei Sabendo Aí Vem muito bandido Para esses lados Aqui Então A gente vai cair Fora E outro dia A gente vai dar um jeito De voltar De dia Ou anoitecer Eu não sei Para terminar Esse espírito Se você acredita Que até a lanterna Ela estava Cabida novinha Ela acabou Vamos embora Galera Quem gostou Do vídeo Vai deixando Seu like Vai compartilhando Dá uma passadinha No canal FB Em busca de lenda E no casal FB E é isso aí Bora lá FB 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 FB